Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live aí molecada, bora fazer umas corridinhas aí. Galera que tá chegando aí, mandar um salve pra galera, salve João, salve Game... Ixi, passou muito rápido aqui, eu nem peguei. Diogo TV, João Carlos, João Gamer, Joker R6, salve molecada. Lucas Augusto, RB Gameplay, salve, primeiro like, tamo junto aí moleque. Matheus Bleach, Diego Rubens, Tony, salve Tony, tamo junto aí Tony. Gabi Gamer RJ, salve meu brother, tamo junto aí moleque. Panda Fugitivo, nossa galera, tá muito rápido aqui, não vou conseguir dar uma moral aqui nesse chat não. Nain Alves, Thiago, daqui a pouco eu volto aí, pede de novo daqui a pouco molecada. RB Gameplay, salve meu parça. Bruno Batista, salve. Capitão Nascimento, salve. Molequeada que tá chegando aí, já deixa aquele like maroto, já arrebenta no botão de like molecada. Tá 128 pessoas assistindo e 42 likes. Daqui a pouco eu dou uma moral mais no chat aí pra galera mandar um salve. Salve Elenilson, RD Games, já mandei um salve. Alexandre Lima. Senhor Smith, salve meu parça, tamo junto. Eder Souza, Henrique, salve aí molecada. Bora bater umas corridas aí hoje. Hoje eu tô afim de dar uma acelerada moleque. Faz quase um ano que eu não jogava corrida no GTA, mano. Deixa eu até entrar aqui no meu executivo aqui. Galera que quiser entrar na sessão aí, fazer uma zoeira na sessão também. Tô na sessão de comando, tá? Galera que é do comando, é só me seguir. E for meu amigo também, é só me seguir na sessão aí, beleza? Só vou liberar aqui meu perfil. Que tá off, né, mano? Como sempre. Gabriel21, salve meu brother. VinizalmaBizim, salve meu parceiro. MatheusHPC, salve. Rogério Rodrigues. Gabriel Silva, salve. Júlio, salve. GamerZek, salve meu parça. Tamo junto aí, moleque. Molecada que tá chegando aí, dá aquela representada marota no like aí, ó. 68 pessoas... 68 likes, 143 pessoas assistindo, molecada. Arrebenta no botão de like pra dar aquela força marota pro canal. Ô, loucoBren, salve meu brother. VesgoGamer, soldado. Eduardo, já tá Mariano, salve. Paulo Silva, salve. Antônio Carlos, salve. Matheus Leiria, salve. Tamo junto aí, moleque. José Mariano, salve meu brother. LucasXJ6Game, salve parceiro. Tamo junto aí. Matheus Leiria, já mandei um salve, né. José Mariano, salve também agora. Smoke, salve. Tamo junto aí, moleque. Lloyd Gamer, salve. Salve Walter, Walter Silva. Tamo junto aí, Walter. Tá faltando aqui as capturas milionárias pra nós aí. Aparecer online. Bora lá. Tem que separar esses carros meus aqui, mano. Os que tem placa, bone05. Os que não tiver placa, eu tô vendendo, mano. Tá indo embora. Tô vendendo aqui. Deixa eu aproveitar e já vender uns carros aqui. Mr. Douglas, salve meu parceiro. Marcon Gamer, salve. Vilmar Oning, salve. Gabriel Silva, salve. Lucas Carvalho, salve meu brother. Então, Antônio Serra, os caras estão falando dessas capturas aí, né. O Leap Lift postou lá, mas eu não acredito muito não, velho. Tem um pé atrás com esses caras. Só quando sair mesmo que eu vou acreditar nessas capturas. Tô igual um louco esperando, mas... Entendeu? Vamos ver, né. Se sai. Torcer pra sair. Não? Pera aí um pouquinho. Deixa eu ver se... Será que eu consigo pegar, mano? Não vou conseguir pegar mais um. Cara, acho que esse carro verde aqui é um carro tunado, moleque. Não, não é tunado não, né? Não é não. Já achei eu roubar ele já. Esse LG meu aqui não vale nada, moleque. Eu não sei por que que eu seguro esse LG que não vale nada. Vai valer uns 600 mil esse carro aqui. Galera, tá perguntando aí. Glitch de vender sem limite. Não tem, galera. Não tem. E não adianta falar que você vai fechar o aplicativo aqui pra vender carro. Vai vender o carro aqui e fechar o aplicativo e não vai dar limite. Que isso aí é conversa, velho. Nunca funcionou, na verdade, esse glitch. Eu já testei. Não, uma vez acho que funcionou, cara. Mas hoje não tá funcionando, não. Assertar veículo. É, ó. Como que sem limite? Tentei fazer essa... Ah, não. Ainda já tô com limite diário, já. Nem dá pra vender. Luiz Henrique Clash. Salve, meu brother. Tamo junto. Tô aqui, Falter. Pode falar aí, parceiro. Salve, Fuad. Fuad. Salve, galera do Loser Mano. Tamo junto aí, Fuad. Toca da tilápia. Salve. Tamo junto aí, moleque. Ô, Kadim. Aquele é converseiro, mano. Não funciona, não, velho. Rapaz, é que eu não tenho aqui, cara. Senão você vai ver que ele... Não funciona, mano. Não funciona. Não vende, não. Não vende carro sem limite, não, cara. Não tem nenhum funcionando. Eu falo pra você que eu já tentei fazer hoje. Não deu certo. Pode ser que ele teve sorte de conseguir. Mas eu não acredito que funcione, não, mano. Não adianta ficar batendo uma tecla que é mentira. Eu não vou gravar um vídeo daqui lá pra falar que é não. Só se eu trocar de conta aqui, ó. E fazer pra vocês verem que não funciona. Entendeu? Tá todo mundo falando que tá tentando e não funciona. Então... Salve, parceiro. Tamo junto. Reitor Oliveira, salve meu brother. Ítalo, salve. Pedro Albrecht, salve. Não dá, cara. Porque tá... Tá cheio, cara. Minha PSN tá cheia. Não aceita pedido de amizade. Molecada, vou começar umas corridas aqui, ó. O carro não deu pra vender o meu carro. Já tô de cara. Galera que tá chegando aí, que não deixou que like maroto, ó. 133 pessoas assistindo, 108 likes. Dá pra gente igualar esses likes aí, molecada. Senhor VIP Gamer, salve, parceiro. Tamo junto. Bruno Henrique, salve. Gabriel Silva, salve. Mateus Schmidt, salve. Salve, Lotus, parceiro. Tamo junto aí, moleque. Paulinho Louco, salve. Tamo junto, moleque. Salve, Pedro Busco. Tamo junto aí. Salve pra Portugal aí, Pedro. Tamo junto. Os dois de trás, xadrez. Mercenários, youtuber. Lógico que eu lembro de você, parceiro. Você sempre participa das lives? Não esqueça não, brother. Alguns eu esqueço, tem hora, quando faz muito tempo. Mas não esqueça não, parceiro. Irmãos Clash, salve. Play the Gamers, salve. Tamo junto aí, molecada. Eu tô na live, sou seu fã. Molecada é foda. Nanny Game, salve, meu brother. Salve, molecada. Salve, Luíde. Lucas XJ6, eu mandei um salve pra você já, né? Tamo junto. Não, Lucas XJ6, salve, parceiro. Tamo junto. QX Free Pedro. Eu não consigo falar seu nome, parceiro. Mas salve aí, de qualquer forma, você entendeu, né, mano? Bruno Henrique, é PS4, parceiro. É PS4 hoje, cara. Última live aí foi no PS3. Aí eu tinha feito uma... Não, a última foi... É, uma no PS3, tinha feito uma no One. Salve, Luíde. Tamo junto aí, Luíde, PVP. Molecada, ó. Vou começar uma corrida aqui. Vou chamar a galera pra jogar uma corrida aí. Tô afim de bater uma corrida, mano. Tava meio estressadão. Cheguei do trampo agora. Falei, ah, vou bater uma corrida com a molecada lá. Pegar umas corridinhas da Rockstar Memo. As corridinhas marotas, acrobáticas. Cara, olha que moleque fila de uma puta, véi. Olha que idiota, cara, esse John Gamer, véi. O cara chega e te mata do nada. O cara entra na sessão. Já vai... Já vou excluir ele que vou expulsar da sessão também. Tomar no nariz. Não vou brigar com um moleque desse, não. Moleque idiota, mano. Vai, tem como, véi. Desculpa nada, véi. Desculpa não. Deixa eu te matar aí de novo, então, pra roubar o kill. Paiasso. Olha que palhaçada, véi. O cara mata e depois vem pedir desculpa, mano. É, vai. Sai fora. Se entrar na corrida, eu expulso também. Tomar no nariz. Era game, salve, brother. Tamo junto. Senhor VIP Games, trabalha em tratamento de água, cara. Vou até expulsar esse... Não, o cara matar com um palhaçado, ó. Já é um game. Não, depois eu acabo a camisade dele. Moleque idiota, mano. Vai matar os outros à toa, cara. Tá vendo que o cara tá fazendo live, o cara quer se aparecer. Ele fica matando aí. Palhaço. Aí. Sonic 245, salve. Tamo junto, parceiro. Betinho Santos, salve, meu brother. Tamo junto. Cruzando o canyon. Vamos começar essa aqui. Chama a molecada aí. Emerson Alves, salve. Eder Dornela, salve. Irmãos Clash, salve. Henrique Santos, salve. O problema é que o P.A. é covarde, né, cara? Do P.A. chamar pro X1, não. Ele mata a hora que você tá no menu. Com o menu pausa aberto. O cara vai e te mata, mano. Não, deixa ele. Eu vou tirar a amizade dele. Eu já tenho muitos caras querendo amizade. Eu vou expulsar esse cara, mano. Eu vou lá. Depois eu vou pegar na live e vou ver aqui o nome dele e vou apagar ele dos amigos. Paiassada, mano. Cara, pra que que o cara faz isso? Eu dou uma raiva, mano. O cara tá vendo. Padrão fantasma. Beleza. Molecado, ó. Vou tá convidando a galera que quiser correr aí, ó. Esse já vai ser expulso, mano. Eu vou jogar eu e ele. Deixa só pra ver se ele é bom mesmo. Alerta da NET. Seja bem-vindo ao canal, parceiro. Muito obrigado pela sua inscrição. Tamo junto aí, moleque. Deve ser mesmo, cara. O cara entrar, velho. Vê que você tá no menu pausa. E o cara te... Te matar, mano. Você tá louco. Já era. É, ô Lucas. Cola na sessão. Depois não ia matar ele. Pra ele largar a mão de ser besta. Ainda já saí atrás. Se soubesse que é só eu e ele. Podia ter colocado... Sem ser fantasma. Ia rodar ele aqui. Quase rodei aqui ainda pra começar. Tá? Vale. Vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, X-80. Foi brincadeira, meu ovo, mano. Tomar nariz, velho. Sabe que eu não gosto desses palhaçados? O cara entra pra zoar. Pô, mano, é chato, né, velho? Você entra na live pra jogar com a molecada, pra desestressar, aí chega um moleque e tem que fazer panhaçada na live, né? Se ele queria se aparecer na live, ele apareceu mesmo, mano. Vai se marcar, ainda vai levar um blocão, ainda. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu fui para o modo livre, né? Sem querer, mano. Tchau, tchau. 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 Ele tá teletransportando pra caramba aqui, mano Oh, não exploda Não exploda, não exploda Pô, quarto, cara X-80 aqui, ele não garra nesse Troço aqui, mano Troço aqui, mano Troço aqui, mano Eu gosto do X-80 porque ele corre pra caramba Mas pra ele grudar aqui nessa Nesses tubos aqui, ele é terrível, mano E aí 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 Valeu, Vinícius, eu chamo sim, cara Detanador 037 Beleza, parceiro Tamo junto Nossa, mano Onde que eu fui rolar? Rodar aqui, pô Rodada mal ali, mano Rodada mal ali, mano Esse tubo Esse tubo não é pra ele, mano Nossa Já era o meu terceirinho Já era o meu terceirinho Ai, X-80 Tá bom, eu ultrapassei esse cara, ele passou no teletransporte, mano Aí não Falei, bom Pelo menos eu recuperei meu terceiro lugar Ai, ai, ai Agora desanimei Ó Que que eu fiz, mano Apertei a câmera aqui Não controlei ali Momento nubagem Apertei Ô Gamers Gold Eu vou convidar, cara Eu vou convidar todos os meus amigos e membros do comando Se você for membro do comando Já pode ir seguindo na sessão Que você fica na fila de espera, entendeu Pra entrar Beleza Pô Tava em terceiro Cai pra sexto lugar, parceiro Pô Campeonade do Zoom valendo a conta Eu não posso nem participar Que eu sou ruim pra caramba Galera que tá chegando na live aí, ó Bora arrebentar no like aí Dar aquela força marota no like aí Tá com 120 pessoas assistindo E 229 likes, molecada Será que a gente consegue Chegar no Opa, caramba Era pra ter escolhido a de moto ali Fiquei olhando aqui no chat e esqueci Crepe Mercúlio Salve Tamo junto aí Ô Gonzales Minha ID É Boni Boni 2009, cara Mas vai tá cheio, viu É Tenta Entra no comando, cara Aí é só seguir na sessão pra jogar Se quiser jogar Modo diretor Ô Gustavo Lopes Modo diretor Pra Apartamento Tá funcionando sim, cara Beto Zika Salve Luke Salve Kleber Almeida Salve, brother Tamo junto Então Gonzales É Entra Entra na sessão, cara Entra no comando Entra no comando E segue na sessão É só entrar no comando E juntar a sessão de comando Que você já entra Eu também tô convidando aqui, tá Ó Eu tava convidando aqui, ó Meus amigos Jogando GTA Todo mundo que tiver no GTA Online Aí já foi o convite E vou convidar aqui, ó Meus membros de comando Comando tá na descrição da live aí É só entrar no comando E já era, tá Tem dois comandos, na verdade Tem um GBR E o YGBR Os dois tá Qualquer dos dois Que entrou Já dá pra colar na sessão aí Ó O João Gamer tá entrando de novo Carinha Ó Convidado de último serviço também Salve Jaconias Tamo junto, moleque Fechado Se não vai Ah, vou esperar entrar mais gente Aí na sessão Beleza Ô Yuri William SP Gameplay Tamo junto aí, galera Galera, ó Galera Galera Que quiser dar uma força pro Will Aí o Will É parceiraço do canal aí Tá Acho que o canal dele É o primeiro canal na descrição Da live aí Tá Tá Fortalecida lá No canal do brother Lá Senhor Caio B Salve brother Tamo junto Crisa Cruz Salve Luke Salve parceiro Tamo junto Cleber Gamer Salve Futebol BR10 Já mandei um salve pra você Tamo junto Fábio Tolesani Name Eu não entendi Name que você falou Salve moleque Diego Ribeiro de Lima Salve parceiro Tamo junto Ó molecada Eu vou começar essa corrida aqui Galera não tá entrando ainda Confirmar as definições Depois Galera que quiser entrar Ah não Tá entrando mais um Vou esperar Tiago Nunes Salve meu parceiro Tamo junto É nóis Senhor Caio B Salve parceiro É nóis Tamo junto moleque Gustavo Gustavo Lopes Modo diretor Pra congelar dinheiro Não tá funcionando mais Foi pateado mesmo Só modo diretor Para apartamentos É Victor Eu vi lá Victor Santos Salve meu brother Tamo junto Pô eu tava Tava na briga Pro terceiro Eu dei uma vacilada E bati no canto Depois já era Cara tem usando complexo Viu Bleach do ar carro Pra amigo Tem até no canal Usando complexo Mas usando com Não tem não Começar aqui Essa corrida aqui Loop duplo Acho que dá pra jogar Com os x80 Meu VM Meu VM Tá zerado Tá perguntando VM GTA Deve ser 7 8 Eu quase não faço Mata-mata A maioria das vezes Que eu tô jogando Tô fazendo glitch Aí você tá na sessão Chega um cara Igual o João Aí te mato Sempre que você tá Parado no menu É sempre assim Aí o VM Vai lá embaixo Fernando B Salve brother Falar a verdade Onde que eu tenho VM alto É só o jogo de tiro Apesar que nem sei Acho que no Não sei se o meu Nem sei como tá O meu VM No Battleground Mas COD Esse jogo assim Eu tenho VM bom Na Kevin Gamer Salve Tamo junto aí moleque Isso mesmo Guimoro Segunda a gente faz Uma live do One Tá Se não der na segunda É quase certeza Que vai dar na segunda É no máximo Na terça Sai uma live No Xbox One Beleza Sim o Souza Salve brother Tamo junto Alisson Gameplay Salve meu brother Tamo junto Bom Bora lá Tinha que ter pego Outro caminho Outro caminho É mais É mais fácil Se o cara pegou Outro caminho Já era Ah não Não vai bater no cantinho Não mano Nossa Ele chegou a rampar O cantinho Aquele cantinho ali Ele é muito bom Pra te travar Cara Cara faz tanto tempo Que eu Que eu não jogo Corrida GTA Cara Eu acho que a última Corrida que eu joguei Foi numa live do PS3 Que já tem quase uns dois meses PS3 não PS4 Vamos lá Pela Tempo Peuco Tchau 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 A hora que eu acho que eu vou Passar o cara, o cara até ela transporta Pô Tive que frear ali, senão eu ia rodar Mano, você é louco Pô, peguei o lado errado, cara Dá pra pegar o lado do O lado do loop é mais fácil, mano Você não pode pegar esse lado aqui, esse lado aqui você perde Você perde tempo Os caras do loop vão me apontar agora, quer ver? Olha lá, o cara em cima, por causa do loop Pegou o loop ali, fi É bem mais fácil passar Eu esqueci, peguei o lado da rampa Aí, ó O motor tá atinando o X80, mano Galera que tá se inscrevendo no canal aí Seja muito bem-vindo Tamo junto aí, molecada Molecada que chegou na live aí e não deixou aqui like maroto Já arrebenta no botão de like pra dar aquela fortalecida marota na live Também compartilha a live aí Pra galera que tá vindo jogar junto aí Beleza? Pra dar aquela força marota pro canal aí, molecada O X80 tá comendo surto aqui, mano Se eu não bater no cantinho de novo aqui Ele rampa muito Ah não Ó Ah, véi Tá de brincadeira que esse X80 fez isso, mano Tá de brincadeira Que rodada marota ali, véi Tá louco, véi Ainda bem que eu consegui ainda me recuperar aqui, mano X80 roda demais, mano Qualquer coisinha ele tá rodando Aí, ó Se não tivesse rodado Ia ficar em primeiro Como eu rodei, agora vai Vai dar um trabalho pra me ultrapassar esse cidadão aqui, mano Segundo, véi Eu rodei bem na final, mano Era pra ter ficado em primeiro, pô Ô, Leonardo O link do comando tá na descrição, cara É só ir lá Comando PS4 Abaixa a descrição do Do Da live aí Que vai tá o link do comando aí Pra jogar junto Beleza Molecada, ó Quem tá chegando na live aí Não deixou aquele like maroto Falta apenas 32 likes aí Pra gente fazer 300 likes nessa live, hein Bora fazer esses 300 likes rapidamente, hein Molecada E é isso mesmo Igual o William falou Quem não é inscrito Se inscreva Adicione o sininho das notificações Para não perder nenhum conteúdo do canal Molecada Ó, o William Passou aí o link do canal Do comando aí, beleza Então, B Ô, Futebol Bens Segunda-feira É Segunda-feira Eu vou fazer live Na segunda ou na terça No máximo Eu faço live do Xbox One, tá Valeu, Dominante É nóis Tamo junto, moleque Fernando Romero Salve Ô, Zia Zibera Só vídeo ao vivo É bom ao vivo Que o cara vai presepado O cara pega, né Quando o vídeo não é ao vivo O cara pode cortar, né O cara fica arredondinho No vídeo Na live Já é complicado, né, mano Pô, eu tava É, o Shaolin Que passou eu ali Lá na final O bicho passou eu acelerado Amanhã tem live sim Eu acho Quase certeza que tem live Do PS3 amanhã, moleque Vamos ver se tem uma de moto Vou pegar essa de motoca aqui Aquela em torno das docas Ali é massa Mas todas live Eu jogo ela, mano Tá louco Roberto Roque Salve, brother Tamo junto aí Guilherme Costa Salve Bruno Monteiro O GPS4, parceiro Cara, pra duplicar carro Tá complicado Mas eu acho que tem um de carro Funcionando aí, tá Com o com Não solo, tá Tem um Tem um Tem um funcionando sim Eu vou ver se amanhã Eu consigo gravar ele Hoje Vai acabar a live aqui Eu já vou dormir Na verdade Já tá até passando Da hora de dormir Vingar do cara Que me matou Deixa ele Depois eu bloqueio Eu tô precisando Adicionar uns outros amigos Eu vou lá e excluo ele Da minha PSN Da amizade E coloco outro no lugar Já é É nada É que o cara estressa Mas aí deixa quieto Só zoeira mesmo É que eu fico bravo Na hora Você tá Pô, você tá Você tá mexendo Que eu fico de cara Que o cara fica com covardia O cara tá vendo Que você tá no meio de um pause Mexendo nos Não tem fantasma Tem fantasma sim É que tem um ali Eu pego o outro E aí o cara vai E te zoa Colocar uma volta Deixa eu só Confirmar a definição E convidar uma molecada Todos do último serviço Meus membros de comando Estão chamando Meus amigos Jogando GTA Olha Cada que quiser colar Na live aí Colar na Na corrida Tô mandando convite aí É só aceitar Beleza Salve Juliano Ramos Tamo junto João Mac Salve meu brother Tamo junto Pedro High Level Dá pra fazer assim Cara Tem que marcar uma hora Pra gente gravar Alguma coisa junto E tal Nick Vingamer Salve meu brother Tamo junto Nianc Vingamer Salve Tá meio devagarzão Pra molecada entrar Vou começar aqui Se alguém quiser jogar Entra na próxima Vinho Trindade Salve parceiro Tamo junto aí Rafael Game Salve Não Na próxima A gente vai fazer Uma zoeira Na sessão Nextbox One Beleza Na próxima Live lá Que acho que vai ser Segundo ou Terço Igual eu falei Convite não tá chegando Será que meu Estranho Mas se você estiver No comando É só me seguir Na sessão Que você vem Nossa Calma aí Eu acho que eu tô É porque eu tô Ué Mesmo aparecendo offline Mesmo colocando Aparecendo online Tá aparecendo offline Vamos ver se agora Vai dar Olha lá Não sei porque Não tô aparecendo online Cadê minha Pegar uma chotada Rapidamente aqui Aí Nossa Escolhi a chotada Em cima PSN é Bonebone 2009 Cara Então É duas lives Uma atrás da outra Tá valendo Moleque Ah Não precisa Também ficar conversando E esquecer de sair Da corrida Pior que eu não conheço Essa corrida aqui Não lembro se eu joguei ela Ó O bichinho Chegou a rabiar Ali Cara Tá todo mundo Teletransportando É a minha net Que tá ruim Por isso que os caras Teletransportando Ali Por baixo Corre de chotada Não tem preço Né Molecado Corre demais Deve ser por isso que a galera Não tá conseguindo entrar na sessão Cara Minha PSN de vez em quando Ela buga Mesmo aparecendo online Ela tá aparecendo offline Minha PSN de vez em quando Terceiro Pô Leone Bom Salve parceiro Tamo junto hein moleque Rakushu Drag Será que ela come? Mas ela não dá controle mais Que a Shotaro não Eu acho Eu não lembro de eu ter corrido com ela Uma vez pra testar Mas A princípio Eu acho que eu não Fui bem com ela não Ô Charlie Souza A minha Charlene Souza Minha lista de amigos Tá cheia Mas se você quiser entrar no comando É só entrar no comando E seguir na sessão Entendeu? Entra na sessão Entra no comando E entra na sessão do comando Já era aí Entra Porque eu não consigo mais Adicionar ninguém Anselmo Alves Ô Anselmo Salve aí parceiro Tamo junto hein moleque Moto louca Um salve meu brother Tamo junto Terceiro né Tá bom Esse pega outra de corrida de motoca Corrida de motoca Tem hora que é da hora Jogar mano Osias Ribeiro Salve meu brother Tamo junto hein moleque É Jogar em torno das docas Aqui mesmo É a única de moto Que apareceu na área Jônatas Guimarães Salve meu brother Valeu cara É bom saber que os glitch Ajuda Se eu sei a igualdade Do seu madruga Pra jogador de futebol Essa eu não sei não Parceiro Deixar uma volta Deixa eu ver se eu consigo convidar Molecado Tô convidando meus membros De comando Senhor Cauê Salve brother Salve Salve ideia Tamo junto E Piquinal BR Salve Ledson BR Salve Tamo junto aí Osias Igual ao Bop Oi Daqui a pouco o pai tá acabando Já Ledson BR Valeu parceiro Tamo junto aí Tamo junto aí E aí galera Tá faltando apenas 9 likes aí Pra gente atingir 300 likes Galera que não deixou Que like maroto aí Eu vou dar aquela Fortalecida no like aí Pra gente fazer os 300 likes De meta na live Próxima vez Eu vou ter que Reiniciar o GTA Cara Só pode mano Ó Perdi o turbo Tá faltando-se Galera, ó A galera tá reclamando que não tá chegando o convite Eu vou reiniciar o GTA A hora que eu acabar essa corrida Pra ver se aparece online lá, tá? Pra ver se a galera consegue entrar aí na próxima corrida Beleza? Eu não sei o que tá acontecendo Eu ponho online e meu perfil aparece offline, cara Essa PSN minha tá muito bugada, mano Eu acho que ela já foi tanto glitchada Que ela bugou Nossa, porque a freada que eu dei aqui, mano Não vai frear tanto assim, não Oh, que boa Cara Ó Quarto lugar Agora eu caí mais Eu tava em terceiro Agora eu cheguei em quarto Molecada Eu vou dar uma reiniciada No meu perfil aqui Eu vou fazer logout E iniciar de novo Pra ver porque que ele tá aparecendo Deixa eu só Só acabar aqui Pra ver quanto que Quem que foi O cara que ficou em primeiro Porque a moleca tá reclamando Que não tá chegando os convites Eu tô convidando e não tá chegando Gabi é no PS4 Hoje é PS4 Valbergas 2016 Salve meu brother Tamo junto Eu vou convidar Eu vou fechar aqui Vou fazer logout Aqui no PS4 E E entrar no perfil de novo Pra ver se eu consigo Liberar aquela Porque eu não sei Cara Mesmo eu colocando online ali Tá aparecendo offline Por isso que a galera Por que não tá indo comando A galera não tá conseguindo Entrar na sessão Tô achando estranho Que a sessão sempre lota Ô Ô Neime Fala a resposta aí Da igualdade É que os Ah que os dois Vivem levando porrada É Se é uma droga Leva porrada Também Ah mano Vou fechar o GTA Ok Aí A galera Agora ficou online Vou começar de novo Vamos ver se vai Se agora eu consigo Convidar a galera Beleza Salve Kevin Tamo junto É Eu vou tá Eu vou tá entrando de novo Vou começar outra corrida aqui Vou tá convidando a galera Esperar reiniciar aqui Porque Tava Travando Não tá chegando o convite A minha tag no One É Boniboni 2000 Não Boniboni BR01 No One No Xbox One Fabio Toleziani Salve brother Cara dica Se você tiver Muamba Muamba Fazer Muamba Entregar Muamba Pegar Muamba Vender Muamba É o que mais Dá level no GTA Melhor que Muamba Você não vai encontrar não Só se achar glitch Mas é raro Que achar um glitch Bom de Ô Neime Pode mandar uma piada aí Manda ela aí Se eu for boa Ela não pode ser Aquelas piadas cabeludas Se não já pega amarelinho Na live Luiz Fernando Gabay Salve meu brother Tamo junto aí moleque Robson Castro Salve brother Ah Valeu molecada 303 likes Cês são foda Tamo junto aí molecada Pois é né A RPG vs Insurgent Só que eu acho que Não vai dar tempo Daqui a pouco Eu tenho que terminar Essa live Essa live aqui Vai ter mais só Uma meia hora de live Se começar a jogar Não dá nem pra jogar A corrida com a molecada Que não entrou ainda Tem que deixar o RPG Pra próxima Robson 1709 Robson 1709 Salve brother Tamo junto moleque Aí molecada Aí molecada Dá uma força pro Pedro Pedro Buso aí Pedro Buso é parceiro Do canal aí também Lá de Portugal Tamo junto aí Pedro Galera que puder Dar uma força No canal do Pedro aí Agradeço Molecada Bora aqui Sessão de comando Sessão de comando Sessão 2 de comando Vamos ver se eu consigo Convidar a galera Agora Salve comando Boss Game 2017 Tamo junto aí Tamo junto aí molecada Aí galera Fizemos 310 likes Será que a gente chega Nos 350 likes aí Bora aumentar aí Fazer falta mais 40 likes Pra gente conseguir chegar Nos 350 likes Na live Molecada Até pra entrar Numa sessão de comando Demora Minha internet Hoje tá horrível Não sei se é o GTA Ou a minha internet Que tá ruim Mas a minha internet Tá ruim também Salve pro comando Do dominante Os renegados Tamo junto aí Molecada O Futebol BR Meu VM É baixo Galera quer ver Mas meu VM É 0.7 É 0.7 0.6 Eu só morro No GTA Eu só morro Eu só faço glitch É raro Quando eu Eu entro na sessão Os caras me matam O glitch do apartamento Tá funcionando sim O glitch do apartamento Essa foi foda O name Oi amor Vou te levar No lugar carro Onde você vai me levar No posto de gasolina Tá certeza Gasolina tá caro Com força Molec Ah vou começar aqui Já um GTA online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Corridas acrobáticas Vou começar Olha Até de brincadeira Mano Aí Ah não Criado pela Rockstar Ué Eu hein Bugou aqui até minhas corridas Salve Jones Ferreira Tamo junto moleque Criado pela Rockstar Ué Eu hein Cadê minhas corridas Porra Ai Jogou a Blazer Aqua Eu odeio a Blazer Aqua Quer ver um carrinho Que eu odeio a Blazer Aqua Tá louco Deixa eu sair Fora do complexo Agora bugou até minhas corridas Complexo Nem tô no complexo Tô no apartamento Luca A gente joga sim Parceiro Se quiser colar na live A gente tá jogando junto Salve Juninho Ô Willian Você tá falando comigo Eu não Tem que pôr a minha Eu não entendi Jogar serviços Criado pela Rockstar Agora sim Eu hein Cheguei até a assustar Falei Cadê as minhas corridas Aqui Ah você tá falando de Ah então Willian Tá longa a lista Eu não tô querendo fazer ela hoje Porque A mulher já tá reclamando aqui Pra mim parar a live Ainda pedi mais meia hora Pra ela aí Deixa eu achar um Voando alto Carro Queria achar um Essa aqui ó Ali Eu queria achar uma Como é que é a da livre Eu queria achar uma Da hora de moto Salve Deia Nilce E Kevin Tamo junto aí É pior Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo convidar A molecada agora Ponto a ponto Fantasma Confirmar Definições Fechado Meus amigos Jogando GTA Ó Galera Quem for do comando É só seguir na seção E ver se consegue Entrar já Que agora Agora o perfil Tá liberado Acho que era por isso Que a molecada Não conseguia entrar Beleza Todas as seções Atuais não tem ninguém Ó Convite Tá indo Se não chegar agora Eu já não sei mais O que falar Já era Molecada ZioG52 Salve Brother Tamo junto Olha Edson Tem sim Tem como fazer Traje No mod No Xbox One Usando aquele mod Diretor lá Sabe Meggamer Seja bem vindo ao canal Só que é o seguinte Cara Eu queria gravar Mas o meu personagem É feminino Cara No Xbox One E se eu Usar Tirar os trajes Dela Pra fazer o feminino Eu to com os trajes lá Que eu não to querendo perder Por isso que eu não gravei No Xbox One Mas é só você pegar As roupas do Xbox One Entendeu Deixa eu só fazer um negócio Aqui mano Pare Essa pare Prevada Calma ai Vai Deve ser Pronto Pronto Ó Tô esperando Vamos ver se a gente consegue Lotar essa sessão aqui Mandar mais convite Pra meus amigos Jogando GTA Ah o Willian ai Salve o Willian Deixa eu só ver o negócio aqui Eu tenho que fazer o negócio Criar party Aí Aí Pra você ver Pra criar uma party Não cria Tô falando Pra você O bagulho Tá Tenebroso Deu Deu join Willian Entrou O Felipe Camargo É glitch Cara Fazendo glitch Todo meu dinheiro É glitch Os caras acham que eu tenho Conta mod Que tem dinheiro Não tem não Aí Já era Vou começar agora Depois Na próxima Quem quiser entrar Cola na próxima Corrida Aí Aí Vinicius Tamo junto Vamos embora Vamos ver Ô Felipe Camargo Tem muitas formas Tem muitos glitch Aí Pra você ganhar dinheiro Cara Tem bastante coisa Pra você ganhar dinheiro No GTA Direto Acompanha o canal As notificações Que direto Sai glitch Que dá Uma grana marota Rapidão Você fica rico Molecado Que me acompanha A maioria é rico Com os glitch Tentei XX Tentation Isso aí Não é Não é pornô Não mano Não frago não Tô zoando Não conheço não Esse cara Bom encher É Pegar um Osiris Continuar Deu tempo Foi rapidamente Que carregou Essa corrida Felipe Você joga No PS4 É só colar Na sessão Que nós jogamos Hoje Valeu Juninho Bersol Salve aí É nóis Tamo junto Bersol Tamo junto Moleque Ó Achei Achei que tava Achei que a corrida Não tava Fantasma Desviei do cara Ai 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 Isso aqui foi canseira Bora lá Molecada Bora lá Pra ver se eu consigo Uma colocaçãozinha Né Que Não Fiquei em terceiro Fiquei em primeiro Segundo Terceiro Nossa cara Que tirada louca Que eu fiz ali Podia ter pegado X80 Mas não deu tempo Né Essa corrida é top, moleque O negócio é tenso Essa aqui com o X-80 O bicho pega Agora vai O cara tá na cola Só tô na cola do Luiz Gustavo Só esperando ver se ele der um vacilo Pra mim voltar pra céu O bicho tá desentorno Puxa, é foda Nossa, moleque Pô, mano Vai ser difícil Molecada, tá chegando na live aí Bora arrebentar no botão de like aí, molecada Se não for inscrito no canal, se inscreva E não esqueça aí de ativar o sininho Pra não perder conteúdo do canal Nossa, olha que distância Com aquele cara Nossa, o cara sumiu, mano É Wagner, né O carro Aquele carro que ele tá Terceiro de novo, moleque É, terceiro e tinha uma galera Na minha cola aí, mano É isso aí, Gabi Rumo aos 350 Ó, 326 likes Molecada Falta apenas 24 likes aí Pra gente fazer 350 350 likes nessa live, hein Essa do Bibi Também é canseira É nóis, Guilherme Costa Salve aí Lucas Gamer Salve, parceiro Tamo junto Bala Bala de solfo Caiu na final, parceiro Nem vi Eu nem vi, Willian Que posição você ficou Vamos ver aqui Se vai dar tempo O Willian ficou em sexto O cara fica em segundo E dá dislike, pô Ô, Shaolin É que ele quer ficar só em primeiro A primeira A primeira que ele ficou É, uma corrida antes Ele ficou em primeiro, né Salve, Osias Ibeiro É nóis, parceiro Tamo junto Ô, Itz A minha ideia é Boniboni 2009, cara Tá na descrição Mas também tá o comando, cara Se quiser jogar Entra no comando E cola Porque a minha PCN tá cheia, cara Não consigo aceitar mais ninguém, mano O GamerJV Salve, brother Tamo junto Tá DarkStream Salve Tamo junto, mano ProPlayer É nóis, parceiro Tamo junto, moleque Parece que a parada travou Valeu Valeu, Nick Vingamer É nóis, parceiro Valeu Tamo junto O Luiz Fernando O comando tá na descrição É só você olhar a descrição da live Travou, mano Tá na descrição da live aí É só você entrar no comando E colar na seção Ah, fico louco, mano Pô, travou Agora a galera Tá tudo entrando aí Esperamos um pouco E deve Carregar, mano O comando do Xbox One Eu consigo entrar um dia No outro dia Eu vou entrar de novo Já não entra Bugou Vou ter que sair aqui Vamos ver se O duro é O duro é que se eu fechar o aplicativo Não dá, mano O que que eu faço? Não tenho o que fazer, ué Não Vou adicionar, não Eu acho que vai ter que sair mesmo Não vai carregar, não Minha ID Como que tá a minha ID? Minha ID no PS4 É Boni Boni 2009, cara Eu vou sair mesmo Porque eu acho que não vai Ter que fechar o jogo De novo, não Se a galera sair Será que não Não entra? Ah, eu acho que é o PS4 mesmo Porque eu tava achando Que era a minha internet Que tava lenta hoje É O problema é que não dá Daqui não dá pra você Ir pro modo história Não dá pra você ir pra nenhum lado, mano Mas seguir alguém E ir pro E fechar o aplicativo É a mesma coisa, mano Vamos fechar o aplicativo De novo Ah, não Ah, vou fechar esse negócio mesmo Até eu esperando aqui Se não vai fechar Eu vou fechar o aplicativo Seguir alguém Cai numa sessão Toda bugada Vou voltar de novo É, o certo era Até entrar na sessão De alguém, mas Então, ô Luca Minha PSN é bugada, cara Minha PSN tá Muito bugada É assim Não sei se é porque Tem muito amigo Eu não sei, cara Ela trava Ela Ela faz muita raiva, cara E as outras PSN não É só essa que faz Que acontece isso Só essa PSN, cara Esperar carregar novamente Aqui tudo de novo Ah, galera Ó Vai dar pra me jogar Mais duas corridas, hein, molecada Então Eu vou jogar Mais duas ou três corridas No máximo aí, cara Porque já vou ter que finalizar A live, cara Galera Que for do PS3 Amanhã cedo tem live No PS3, beleza Eu não joguei Essa temporada de casa, cara Se fosse um pouco mais cedo Dá pra jogar Essa aí, né Entra então aí Raposo Gamer Estão esperando aí, parceiro Carregando o modo história Demora uma cara pra carregar Desanima, pô Molecada, ó Quinze likes Será que se alguém esqueceu O like aí Pra gente conseguir fazer Aqueles Trezentos e cinquenta likes Marotos aí Faltando quinze Pra gente fazer Trezentos e cinquenta Nessa live, hein O Franklin Salve, Leonardo BR Gamer Tamo junto, moleque O Bruno Alain No PS3 Olha, eu não sei, cara Se eu vejo ele Esperar carregar isso Tava afim de jogar Um COD hoje Mas não vai sair Sem chance, cara Tá tarde já Ô Dominante Vamos fazer uma live De Battleground No Xbox One Faz uma de GTA E depois parte Pro Battleground É achar um cara Pra jogar, mano Tô jogando sozinho Lá É canseiro No PC eu jogava Com os amigos meus Mas PC tá foda Puro hack It's Fantasma Salve, brother Thiago Soares Eu não entendi, cara O que você disse, mano De qualquer forma Salve aí, parceiro Ô Fernando Ô Fernando É o seguinte, cara Eu tô com o meu Microfone Conectado no Aí, tá demorando Pra entrar até no online Sessão por comando Tá demorando Tô com o meu microfone Conectado na placa de captura No PC, cara Então não tem como Eu conversar na live Entendeu? Na Na party Então se eu entrar Numa party com alguém Eles não vão me ouvir Nem eu Eu posso até ouvir eles Mas eles não me ouvem, né E tem um atraso Por causa do programa Então não dá Senão eu ia chamar A galera do comando Quando eu fazia pelo PS3 Eu abria a party Só que eu faço pelo PS3 A live cai, cara Aí não compensa fazer Ou pelo PS3 Pelo PS4, cara Direto Samuel Gamer Seja bem-vindo ao canal Meu brother Tamo junto, hein, moleque Vamos ver aqui Você quer ver que é aqui de dentro Não Deixa eu sair daqui Sai daí Pode tomar banho aí, rapaz E agora vai Serviço Ah, mas tem que sair De dentro do apartamento Pra poder conseguir Entrar no serviço A Rockstar corrige muito Glitch Depois ela fica toda bugada Ela vai corrigindo E vai ferrando Quem compra Quem joga O jogo honestamente Que no caso Não é eu, né Sai pro telhado mesmo Sai daí Rafael Roberto Salve, meu brother Tamo junto Fegames Salve, parceiro Tamo junto Léo Miranda Fala, parceiro Tamo junto É, dá pra tentar Fazer o skill test Mas eu sou ruim Nesses troços Pra caramba Skill test Parkour Eu passo vergonha Quando eu jogo isso Serviços Jogar serviços Vamos ver se agora Vai dar Corridas Metamorfose É uma corrida Que não vingou Ninguém joga Douglas Papi Salve, meu brother Tamo junto Molecado que tá chegando Aí, ó Não deixou aqui Like maroto Bora aí fazer 350 likes Falta apenas 6 likes Molecado Pra gente Chegar aí Nos 350 likes Mano Para com essas Co... Pô, eu Eu, hein Aqui Essa força Aqui é de motoca Mano Não sei qual dessas É mais massa Mas vai nessa aqui Jogar uma de motoca Aí pra dar uma Variada Douglas Papi Salve, meu parceiro Mandei salve pra você Já, né Tamo junto Cara, eu trouxe vários Trajes com xadrez Cara Pro personagem feminino Eu vou ver se dá um tempo Eu gravo ele Se não cortar o glitch Ponta a ponto Fantasma Ó, molecada Ó, tô convidando aqui Meus amigos Meus membros de comando E meus amigos Jogando GTA Galera que quiser Jogar junto aí É só É só me seguir Cara Mas parece que a galera Tá desanimada Apesar que os convites Será que a minha PSN Deu o BO de novo? Não, deu não Daqui a pouco vai correr Só eu e o Vinicius Fechado Daí Moleca tá entrando agora Agora deu certo Qual o jogo que você comprou Dominante No final do ano? Oi Thiago Ó, agora era pra estar chegando Cara Deixa eu convidar de novo Amigo jogando GTA Meus membros de comando Ó, tá indo Tá vendo? A galera que convidou Se você tiver com GTA Online É pra estar chegando Mas se você tiver no comando É só seguir na seção Que já entra Dá um join A Willian entrou nessa? A Willian tá aí Vamos ver agora Willian Salve Vini Irmão do Guilherme Costa Tamo junto, moleque Pô, Dominante Deixa eu voltar Essa sua aqui Aê, moleca 350 likes Nem Essa é foda Jogar Ó, vou convidar de novo Mais uma vez Pra o molecado entrar Amigo jogando GTA Meus membros de comando Dos membros de comando Aí, ó Tá faltando Tá faltando Tá faltando duas vagas, né Não, três vagas Têm dezesseis Fala, Lucas Silva Me salve Pro policiais do Rio Grande do Norte Fala, Luiz Silva Tamo junto aí, parceiro Ô Luiz, você é da onde, cara? Você é do Rio Grande? Ô Vinícius Costa Eu já fiz, cara Live do WW2, cara Até se não tivesse tempo Eu ia até dar um pega aqui Pra jogar umas partidas aí Mas Ô ZZ Gamers É Ô Raposo Eu tô esperando Mas já encheu a sessão, viu Ô ZZ Gamer O que que ele perguntou, mano? Eu tava Cara Achar que as capturas Volta, mano Não sei, cara Então os caras postando As capturas aí Liplefs postou Liplefs, né Se ficar assim que chama ele É Uma galera postou aí Dizendo que vai sair Tá, tem que esperar Os caras fez uma vez, né Mas sei lá, velho Eu não fico muito empolgado Não Porque você fica achando Que ela Que vai sair as capturas E depois ela não sai Você fica bravo Eu sou de jeito Então eu nem fico indo atrás Assim que sair Eu vou lá e faço, entendeu? Ó É o O Name falou Que não sei É pra quem? Quem que era o cara, Name? É Pra relogar o GTA Se entrou no comando Deve ser que não Que o comando Não ficou ativo, né O cara tem que entrar no comando E reiniciar o GTA, né É isso? Eu acho que é isso Que você tá falando Pois é Tem uma galera Rezando pras capturas Igual as capturas As capturas Foi as top demais, né Cadê o Willian? Passei já, né Olha o Willian O Willian tá com o traje Do Battleground aí É o O Itz Dá pra fazer com 500 mil de dinheiro Sim O glitch do apartamento O que que você faz? Você compra 3 garagem barata No segundo personagem E a quarta Você compra Um apartamento Com o resto de dinheiro Que você Que sobrou Tipo Sobrou lá 300 mil Não 400 mil Você compra uma garagem 380 mil, né Aí depois é só É só fazer o glitch Entendeu? Lógico que você vai ter que ter Também uma garagem barata Lá no primeiro personagem Bora Bora E aí E aí E aí Minha Shotaro parece que não tá andando Mano Será que essa Shotaro tá no Tá no máximo Eu não fiz isso não, moleque Fui fazer graça Não consegui rampar Pô Chegou em último Ah NC maroto Tem moleque Aí ó 15º Vai ser o NC maroto Agora Tá Pô Pô Galera É um NC não Quem sabe que dá tempo Chegar ainda Fazer presepada Na rampa Ali ó Me ferrei E agora E agora E agora Pô Mano Essa corrida não é pra mim não É pra mim tomar uma NC Cara Que vacilo Fico fazendo vacilagem Mano Décimo terceiro Mano Essa não era pra mim não Salve Só caminhões arqueados Tamo junto moleque Seja bem vindo ao canal Você é novo Tamo junto aí moleque Cara Ó Esse negócio de banir com o modo diretor Essa lenda aí do ban do modo diretor Começou quando a pessoa faz o glitch Entendeu E a pessoa não reinicia o glitch Apertando R1 e L1 Aí a pessoa O que acontece Ela não consegue entrar no GTA Online Aí a pessoa começa a falar Qual a posição que você ficou Ah ficou em oitavo Aí onde Fiquei 10 terceiro Aí os cara Começam a falar Ah levei ban Levei ban Esse negócio foi se espaiando Aí teve uns Canal dos orelha aí também Que começou a falar Que o modo diretor dava ban Porque o cara tinha errado O glitch E saiu espaiando também Então pegou essa fama Mas cara O mesmo jeito Que o modo diretor dava ban Você jogar Aqui é uma outra Dica que eu moto aqui Você jogar Como que eu posso te falar Você fazer glitch De duplicar carro Vai dar o ban Da mesma forma Se for dar ban No modo diretor Dá ban No glitch De duplicar carro Entendeu Então é assim cara Galera muito Muito canseira Galera sai espaiando Então Você não vê Você posta um glitch O cara não consegue fazer A primeira coisa que o cara Vai fazer no canal É colocar lá Pateado O glitch acabou de sair O cara não consegue fazer O que o cara vai lá O cara vai lá no canal E fala que foi pateado Ou fala que levou um ban Porque pra assustar os outros Mas nunca ninguém levou ban Por modo diretor não Cara Isso eu tenho certeza E outra coisa O que a Rockstar Tá fazendo aí Nas questões Dos glitch aí Ela tá tirando dinheiro Entendeu Ela tá retirando dinheiro Mas ela não tá banindo Cara Deixa duas voltas Nessa corrida aqui Parece massa Entendeu Como que é Ah cara Não tem moto Que anda mais Que a Shotaro Eu tenho a Rakushu A Rakushu anda pouco Entendeu Ah já dá pra começar Molecado Achei a mesma sessão Tá faltando um só Desculpa aí Foi mal Geralmente o que mantém O GTA É o glitch Cara Ô só caminhões Eu vou encerrar Cara Vou jogar essa corrida E mais uma Daí eu vou encerrar Já me deu Minha hora Aqui Olha Edson BR Eu também Nunca levei Nunca quero levar Cara E um cara Bom Pra levar um ban Era eu Mano Eu faço glitch Há quatro anos Quatro Quase quatro Desde quando começou GTA Eu faço glitch Nunca levei ban Nem no PS3 Nem no Xbox One Nem no PS4 Só levei um ban No PC Uma vez que eu endoidei Pra usar mod menu Eu vou jogar cachotaro Cara Porque eu não tenho moto Que corre mais Falou Neym Boa noite Muito obrigado Por ter participado Da live Tamo junto Moleque Tá A bate é boa Mas eu acho Que eu não tenho Abatido nada Depois eu vou pegar ela Pra ver se ela corre Em outra corrida Pois é Willian Então eu também Cara Desde o PS3 Que eu faço glitch Nunca levei ban Mas afirmar Que não leva ban Não dá pra afirmar Mas eu acho Que é assim Glitch a Rockstar O máximo que ela faz É retirar o dinheiro Ban ela dava Enquanto a mod Fica conversando Toda vez que eu tô conversando Esqueço do turbo Agora que eu vou tentar Ainda erra o turbo Estou achando que esses troços Estão passando Muito rápido Não dá pra afirmar A live está atrasada, você passa no negócio e ele fala barulho uns 20 minutos depois. Passei 5 ultrapassagens, estão em oitavo, o que foi essa, 5 ultrapassagens, sexto. O motor vai fundir. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Essa aqui não vai ter jeito não. Se eu não vacilar, é no máximo o sexto. Quinto, cara. Ainda passei um cara na última ali, mano. Darly Juan, salve meu brother. Tamo junto, seja bem-vindo, parceiro. Galera que tá se inscrevendo no canal aí, seja muito bem-vindo. Segundo lugar, William. Fiquei em quinto, cara. Kakaxis. Obrigado pela sua inscrição, parceiro. Tamo junto. Olha como que tá lento, mano. Quer ver que travou de novo? Olha o Vinícius. Ganhou de novo, pô. Não, acho que o Vinícius é a primeira que ele ganha, não? Cara, a moto mais... Eu, pra mim, que é a moto mais rápida do GTA, chotaram, mano. Mas os caras falam que a Rakushu Drag corre mais, né? Jogar a última de carro aí, né? Porque a moto agora já tá enjoando. Desde que eu peguei de moto, eu não ganho nenhuma, cara. Qual dessas é massa? Ah, cruzando o Canyon aqui é da hora, né? Tava quase... Ah, o Vinícius ficou em primeiro. Tava quase em primeiro, William. A briga ali, eu tava mal, cara. Meio mal ali. Ainda caí em três posições. Tava em oitavo, caí pra quinto. Sou mal ruim não, rapaz. Eu ganhei umas par aí, que agora aqui eu tô com sono, rapaz. Jogo demais. Esse cara fala que eu sou ruim. Que isso, cara? Tô sempre jogando a colocação boa aí, mano. Como que eu sou ruim? Meia boa, cara. Tem muito cara mais ruim que eu, parceiro. É, eu ganhei umas em primeiro, ganhei uma em segundo. E fiquei acho que duas em terceiro, quarto e quinto. É, minhas... Ah, não. Fiquei uma em décimo em terceiro. Aquela tava ruim mesmo. Juninho Burkow. Você tá falando que eu sou ruim, pô. Adriano, salve, parceiro. Lógico que eu mando. Pô, é só pedir, mano. Tamo junto, cara. Error 404. Salve aí, brother. Vamos lá. Vamos começar rapidamente. Vamos ver que carro que eu pego aqui. Ah, eu nem na briga eu entrei. Fiquei lá pra trás, pô. Vamos ver se eu consigo achar meu... Vai de Osiris mesmo. Fala que Osiris não corre, mano. Até eu achar meus X80 ali... E trocou o capacete, pô. Tem que marcar o encontro sim, cara. Pois é, cara. O pior é que é a última corrida, mano. Vai ter que ficar pra próxima live aí pra jogar com a molecada. Nossa! Ai, cara. Eu não coloquei fantasma, mano. Esqueci, acelerei no... No turbo ali, mano. Olha isso. Pô, esqueci, cara. Não coloquei fantasma. Eu dei um turbo ali que eu saí acelerando a molecada, mano. Tá bom. Tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Agora eu tô focado aqui, hein? Se eu não conversar eu ganho Toda vez que eu jogo corrida em live Eu consigo melhor colocação Jogo na live Fico mal colocado Nossa, cai em cima, mano Do cara Vai bater Foi sem querer, parceiro Foi sem querer, velho Você bateu em mim Eu tentei te jogar pro lado Mas não rodei por querer, parceiro Pode olhar a live aí Vai bater Não rodei por хотите, velho Não rodei por querer, jealousy Nossa, não, não me rode. Nossa, que sorte que o cara ficou na hélice ali, o cara tava me ultrapassando ali. Tô focado na corrida, pelo menos uma em primeira não, já ganhei uma, aquela que eu joguei com o João eu ganhei em primeiro. Foi aqui que eu rodei o parça. Cadê o Bercol? Aí Bercol, você falou que eu sou ruim, só porque você falou eu ganhei uma corrida, parceiro. Tem que ter uma chance né cara, essa aqui deu uma chapada ali no... Era pra ter pego o X80 cara, X80 pra essa corrida aqui é bom. Se eu, ó, se eu, se eu bato, se eu tivesse batido ali na hora que eu tivesse chegando, eu ia falar que era a macumba do Bercol, mano. Tamo junto aí moleque. Valeu Douglas, é nóis, tamo junto. Ô Itz, eu, antes de eu começar a live, eu dei uma olhada no fórum cara. O glitch tava funcionando cara, não tava pateado ainda não, entendeu? Ô mestre, eu vou finalizar ela agora cara, na verdade foi a última corrida, mas já que você chegou, vamos correr mais uma corrida então. Bala de a... Bala de a... O cara, é bala de... Aço fô. Bala de aço fô, salve parceiro, tamo junto moleque. Ô Guilherme, quase ganhou cara, eu não vi cara ali perto de mim não, mano. Jogar mais uma aí, opa, não, não, não. Essa grande gêmea já chegou. Voando alto, acho que a gente jogou tudo... Essa gântula aqui ó. Vamos nessa aqui então. Jogar a última aí moleque. Última corrida porque o mestre chegou aí então, e era a última mano. Bala de aço fô, tudo junto, tamo junto moleque. Salve bala de aço. Rapaz, na verdade eu queria amanhecer jogando, mas a mulher já deu três chamadas, que ela... Era pra ir até onze e quarenta, já é meia-noite dez, cara. Ela que é dormida, ela fica doido quando eu tô fazendo live. Bora virar a noite? Dá vontade mesmo, cara. Tá gostoso jogar corrida hoje, velho? Vou colocar fantasma, né? Vou colocar uma volta só, galera. E essa é a saideira, hein? Deixa eu só... Convidar mal, ver se tem mais alguém querendo entrar. Meus membros de comando convidei. Meus amigos jogando GTA. É a saideira, hein? Tem... Cinco vagas. Quatro vagas. E isso, Guilherme. Bem na última corrida, vai tá valendo, bora. É isso aí, bala de aço. Tamo junto, bala de aço fô. Tamo junto, moleque. Pois é, é pior que esses dias eu trabalho, cara. O único dia que dá pra fazer viradão, se for ver, vai ser na... Terça não, na quarta, cara. Talvez dá. É que uns dias eu tô de férias, vai dar pra gente fazer bastante live aí, molecada. Ô Raposo, eu não sei, cara. Você reiniciou o GTA igual o... O Ney me falou aquela hora. Pode ser que você entrou no comando e não... Ó, vou começar aqui, molecada. E não... E não reiniciou a GTA, daí não... Não pega o nome do comando. Aí, molecada. Ó, 375 likes, molecada. Cês são foda mesmo. Tamo junto, molecada. Ô... Ô Adriano, eu tenho uma filha, cara. Tenho uma filha de seis anos. Ó lá, quer ver que vai travar na última corrida, mano? Da hora que tá preparando sessão... Hoje tá ruim o servidor, hein? Vamos... Ah... Vai de Osiris mesmo, mano. Ó, não vou apostar, não. Que eu... Só ver que eu aposto, eu perco. Roberto Roque, salve meu brother. Tamo junto aí, moleque. Molecado, ó. Se alguém esqueceu aquele likezinho maroto, ó. Já arrebenta no botão de like aí. 377 likes, molecada. Tá lembrando a galera, né? Porque pode ser que alguém esqueceu, né? Ó, a gente tá com 377 likes e seis dislikes maroto, né? Os dislikes maroto nunca... Nunca acaba, mano. Aí, ó. Agora que é fantasma, eu erro o turbo. Aqui não era fantasma, eu acertei o turbo e chapei o cara na frente. Não, mano. Essa corrida aqui, ó. Essa corrida aqui eu não conheço, não, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.